Essa foto aqui ninguém tem, eu mandei pro Léo o dia que ele me mordeu no braço, sábado passado E eu fui revidar e acabei acertando o olho dele, olha o olho dele Cagapitando e me japeidando E seja bem vindo ao canal do Coquim, galera vamos falar de live, live do Gustavo Lima Você que é novo por aqui inscreva-se no canal, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade Tretas, notícias, curiosidades de segunda a sexta aqui no canal Coquim Notícias Eu separei momentos engraçados da live e momentos de emoção também que aconteceu nessa live de São João do Gustavo Lima Alguns trechos, lembrando que a live oficial, a live inteirinha, pode acessar lá, tá bom? Aqui são alguns trechinhos só pra você sentir um gostinho Mas vai lá na live do Gustavo Lima completa que tá tudo lá Quem me mandou um áudio aqui, ó E aí Gustavo Lima, essa é uma live boa, parabéns, cara, parabéns Tá muito espontânea, muito lindo Tô aqui assistindo Eu e Apoliano, só não tamo bebendo Porque depois que você roxou meus olhos, eu parei de beber Viu, que eu tenho até hoje, tá roxo Essa foto aqui ninguém tem Eu mandei pro Léo, o dia que ele me mordeu no braço, sábado passado E eu fui revidar e acabei acertando o gole dele Puxa a cama mais perto de mim aqui, a cama, a câmera Eu vou mostrar a foto dele aqui com o olho roxo que ele me mandou Eu mandei pra ele aqui, ó, olha aqui, ó Tá mostrando o roxo? Ele, o Leonardo me manda pro... Eu vou voltar aqui pra ver se eu não caio não Olha o olho dele Ele falou, você me espancou ontem Eu falei, você me mordeu Você que me mordeu Você foi com o cotovelo? Aí ele me mordeu no cotovelo Aí eu fui tirar o cotovelo, pegou no olho dele O Gustavo Lima também contou ali pro Felipe Araújo Quais são as três melhores coisas do mundo, gente, veja aí Diz com as três melhores coisas do mundo Fumar cagando? Não, calma aí, gato As três melhores coisas do mundo é... Meter beijando Eu conheço a história Cagar pitando E mijar peidando Cagar pitando, pitando Cagar pitando e mijar peidando Meter beijando, cagar pitando e... Só o embaixador pra ensinar isso pra vocês, né? Entendeu? Gato Entendi Entendeu? As três melhores coisas do mundo Andressa Suíta durante a live Outras vezes ela deu uma palinha ali também Dessa vez ela deu outra palinha durante uma música Cantou ali pro Gustavo Lima Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Você vai perder a valida Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Pra quem não lembra um tempo atrás O Gustavo Lima Ele parou o carro dele Viralizou nas redes sociais Um vídeo dele pegando milho A beira da estrada Nessa live Ele explicou O porquê De ele ter pego esses milhos aí, gente Muita gente falou que ele roubou os milhos Mas ele explicou o motivo de ter pego Diz que não é roubo, não Eu vim do show lá de Caldas Novas Eu parei na beira da fazenda De uma fazenda Tinha pé de milho demais, menino Tinha uma lavoura De uns mil hectares de milho E assim Hora que eu encostei o carro No 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 acostamento No acostamento Não tinha acostamento Não tinha acostamento Você já entrou no meio do milharal Você sabe que toda rodovia Estadual Ou federal Ela tem 40 40 Metros Metros De De lagura Da cerca pra outra cerca Não Ela tem 40 metros de lagura Qualquer estrada do país Porque se precisar duplicar Eles tem espaço Olha só Perfeitamente O cara plantou o milho Num acostamento Que é do governo Isso é do governo É nosso É nosso É verdade Tá solto o livros Ele usou a área do governo Pra plantar o milho Tipo assim Ah Não tem acostamento Não tem nada Então foi o primeiro roubo lícito Que eu conheço Primeiro roubo lícito Do país O que eu conheço Foi o milharal Com o Gustavo Lima Atenção você Que tá plantando o seu milho Não plante São 40 metros de largura Ele leva Olha lá Você não foca A colheita dele Tudo isso deve do carro O cara chegou na fazenda Falou assim Tinha dois caras Roubando Roubando milho Na fazenda Aí parou uma caminhonete Falou assim Ô meus amigos O que vocês estão fazendo aí Falou Não, não Você não pega no milho Aqui pra fazer uma pamonha Falou Negativo Essa plantação é minha Essa lavoura é minha Vocês estão errados E os caras Com o saco Cheio de milho Falou assim Você está errado Já que esse milho Que vocês pegou Coloca aqui dentro da caminhonete Pra mim Que vocês estão errados Que a roça é minha Os caras falaram Não senhor Mil desculpas Me perdoem Nós estavam pegando Que a minha mulher Tá grávida Ela tá com desejo De comer curau Tá com desejo De comer pamonha Aí nós pegamos um milho Só pra fazer uma pamonha Negativo Contra roubo Não tem conversa Coloca o milho Dentro da caminhonete Ele falou assim Entrou Colocou o milho Dentro da caminhonete Entrou dentro da caminhonete Ele falou assim Parabéns Aí o cara Que estava pegando o milho Falou Parabéns doutor O milho é muito bom E desculpa Ele falou assim Não, pô Pegar o tanto que vocês quiserem Acelerou o caminhonete Ele falou A fazenda não é minha Eu trabalhei até os Dez anos de idade Na roça Assim ó Isso é igual andar de bicicleta A gente nunca esquece Segundo Terceiro Vai jogando dentro do saco Ó Olha a prática aí Velocidade é tudo Atenção Você que montou o cenário Hoje pro boteco Que plantou esse milho aqui Gustavo Lima Fazendo colheita Você que ficou aqui Dois dias Montou esse milharal Eu espero que ele consiga Fazer o papo Você pega o milho Aqui ó Porque você já quebra o milho Entendeu Pra depois não dar trabalho Pra quebrar Eu tô com um cafezinho na mão aqui Bora lá Aqui Vai Aqui E já Mete o pé aqui ó Quebra E arranca o milho Ele contou um pouquinho Da história dele E ficou emocionado Em relembrar a origem humilde A família Toda a necessidade que passou Veja aí Na verdade eu morei Numa casa de pau a pique As paredes da minha casa Era de madeira Entendeu E o chão Era de chão batido mesmo De chão E tinha uma fornalha Que minha mãe fazia comida E assim Nunca faltou nada Porque meu pai Trabalhava O meu pai Capinava Carpia Pros outros Na fazenda Minha mãe Trabalhava Um dia inteiro Lavando roupa Um dia inteiro Limpando casa A troco de um litro De feijão Um litro De manteiga E isso São coisas Que eu jamais Vou esquecer O nosso telhado Era um telhado De palha De piaçu Sabe E assim Cara Aos Aos Se eu não me engano Aos Quatro Cinco anos A nossa casa Pegou fogo E a gente morou Quase três meses Três meses Embaixo de um pé de manga E a gente Recebia ali O pessoal dava um quilo de arroz Um quilo de feijão E minha mãe trabalhando E Num barraco de lona Sabe E E quando eu tinha dez anos Pra onze anos Eu falei assim Cara Eu aqui nessa família De oito filhos Eu sou mais um Pra dar despesa Porque a gente Trabalhava na roça Eu ajudava o meu pai E chegava na roça Cortava uma cana Fazia um café E Trabalhava o dia inteiro Plantando arroz Plantando feijão Plantando tudo E eu com dez anos Dez anos de idade De onze anos de idade Falei assim Cara É Eu Aqui nessa casa Eu sou mais um Pra dar despesa E eu tenho que sair pelo mundo Se eu conseguir Honrar meu pai E a minha mãe Né Pra mim já tá bom Então com catorze Eu já Comprava os remédios Da minha mãe Que usava a marca passo Minha mãe faleceu Em dois mil e quinze Usava a marca passo Ela Era doente E Com dezesseis Eu tirei minha irmã É De uma casa Que ela trabalhava Como doméstica Pra cuidar dos meus pais Com dezesseis Pra dezoito Eu já consegui dar uma casa Pro meu pai Pra minha mãe Sem ter a minha Mas como diz na bíblia Honrará teu pai E tua mãe Que nada te faltará Eu não sou filho De um pai rico Sou filho De um pai pobre Mas rico De honestidade De carinho E de sabedoria Ele falava pra mim Senhor Nunca coloque a mão No que é seu Nunca Meu filho Trabalhe consigo o seu Nunca Coloque a mão No que é dos outros E um dia Quando eu tinha Uns oito anos de idade Eu era doido Pra chupar um chiclete E eu Acabei entrando No boteco E peguei um chiclete Cara O dono do boteco Viu e Fez de conta Que não Que não viu Que não viu E ele contou Meu pai Foi a maior surra Que eu levei Na minha vida Mas eu agradeço Todas as surras Que meu pai me deu Porque Foram as Os ensinamentos As coisas primordiais Pra Que eu vou passar Pros meus filhos Não as surras Mas os ensinamentos Porque hoje É outra coisa Outro mundo Se você gostou do vídeo Deixa seu comentário Deixa seu like Que é muito importante Aqui pro canal Você que é fã do Gustavo Lima Deixa o like Combinado então E vou deixar esse vídeo Pra você ficar vendo aí Que tá da hora também Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Tem mais um monte de vídeo Aqui no canal Que com certeza Você vai gostar Combinado Até o próximo vídeo E aí